Salve família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Alpha Player. E aí galera, beleza? Tudo beleza com vocês? Meu nome é Maicon e hoje nós vamos estar falando sobre o banimento que eu levei da NetEasy, jogando no celular, cara. Eu fico incrível com essas coisas. Por quê? Quando eu jogava no PC, nunca aconteceu nada de cair assim, por levar ban, por estar jogando com o emulador, nada. Agora que eu consegui, graças a Deus, comprar um celular bom que roda no máximo, os caras resolvem o ban e é sacanagem. Por isso que eu acho que o Cyber Hunter não vai muito pra frente. Tem bastante jogador? Até tem, só que a maioria é PC. A maioria é PC. Então, tipo assim, e os caras que jogam no celular, eles já tem uma desvantagem muito grande. É verdade. Aí os caras vão e começam a banir quem tá jogando no celular. Eles alegaram, eu vou colocar aí o trecho do jogo, pra vocês verem o que vocês acham. Vou pegar o carro vazado. Olha lá. Olha lá. Aí, olha lá. O que fez ele? Passou um carro fincado aqui. O cara correu, mano. Vocês não acreditam que o cara correu? Subi aqui e vamos pra safe. Correi pra safe. Meu filho tá brincando. Se eu pudesse eu gravar, aqui não dá. Coisa mais linda brincando, rapaz. Saúde! Beleza. O cara correu, rapaz. Stop wasting time. Get in. Aqui. Uh-huh. O cara correu, rapaz. O que é que tinha um cara aqui, velho? Olha lá, ó. O que? Ah, galera. Galera, aconteceu. Ah, não, tá de brincadeira. O que foi isso? Será que eu vou levar um ban? Que viagem é essa, velho? Ah, não, tá de brincadeira. Galera, vocês estão vendo que eu tô no celular, né? Deixa eu tirar uma foto aqui. Tirar uma foto. Que tá de brincadeira, meu. Parece que eu levei um ban aqui. Caraca, mano. Aonde que eu tô usando o emulador aqui? Ah, não, tá de brincadeira. Tá de brincadeira com isso. Eu não acredito. Ah, não. Ah, não. Quer dizer, o que é pra banir outras pessoas, não? Eu vou falar a verdade, galera. Então, vocês viram, né? O que vocês acharam? Pô, é sacanagem. Eu perdi meu tempo lá com a gameplay que tava indo até legal, meu. Tava indo legal. Eu ia trocar com um cara. Bem na hora eu fui trocar com um cara. Eu não sei se me denunciaram. Eu não sei o que aconteceu. Porém, pra... No meu ponto de vista, a Paynetis poder banir alguém, ela deveria pelo menos, no mínimo, no mínimo, analisar, né? Pra depois banir. Porque não é simplesmente você chega e banir alguém. Pô, é sacanagem. Deveria fazer isso com os hackers, com os caras que usam macro, né? Porque o tanto de gente que usa macro já é uma desvantagem enorme pra quem joga no celular contra o de PC. Aí, o de PC, além de usar macro, né, tem cara que joga de hack. Como que joga? Não sei. Fica chato o jogo. Fica chato. De verdade. Eu gosto de jogar no celular. Por quê? Porque, mano, se eu matar alguém do PC, que eu sou bom mesmo. Aham. Sei. Sou bom. E eu não reclamo. Porque jogar com os caras do PC, não. Por mim, tanto faz. O problema é os macro, que não dá oportunidade pra você se defender, e os hacks. Isso é o problema. E a NetEase não tá lutando pra melhorar o jogo. E, de verdade, de verdade mesmo, eles já fizeram aniversário aí de um ano. O que que viu de diferença? Pra mim foi algumas armas só. Algumas armas. Mapa? Cadê os mapas novos? Não, nunca nem vi. Não tem nenhum mapa novo. Tipo... Só o único mapa que tem é o que joga sempre. Já tô de três lados. Já sei de ponta cabeça, já. É verdade. Quer dizer, às vezes não. De verdade, eu insisto no mapa novo porque eu acho que o que vai valorizar mesmo é o mapa novo. E eu jogo bastante. Eu jogava, né? Eu dei uma parada agora que eu vou voltar. Mas o PUBG. Cara, se vocês verem o PUBG, o tanto de mapa... E eles lançam cada vez mais tanto arma como mapa. Vocês entenderam? E eu acho que é isso que tem que ser num jogo de Battle Royale. Porque toda vez tem que atualizar. Tem que atualizar. Não vai ficar estagnado na mesma coisa. Porque eu acho que só de skin os players não ficam animados. No meu ponto de vista. Então, galera, de verdade, eu fiquei triste. Realmente eu levei um bama e foi rápido. Eu acho que eles analisaram lá e desbaneiram eu. Mas eu fiquei triste. Porque eu já tava numa gameplay. Mas fazer o que? É isso aí. Eu não vou deixar de jogar. Vou continuar jogando ainda o Cyber Hunt. Mas poderia valorizar, né? Se vocês concordam aí, galera, deixa o like aí. Curte aí quem não é inscrito. Se inscreve no canal. Se vocês quiserem ver os jogos novos aí, ó. Comenta aí embaixo. Eu quero ver os jogos que vocês querem ver aqui no canal. E eu peço desculpa aí pelo vídeo rápido. Que só foi pra dar uma aliviada aqui. Porque eu fiquei bem triste com a Netflix, beleza? Então, falou, galera. Até mais. Até o próximo vídeo. Se liguem. Quem não assistiu o vídeo passado também ficou muito insano, hein? De Fortnite.